Uma estudante de veterinária da Polônia está usando todos os recursos universitários para desenvolver um método de impressão de próteses 3D ajustadas para cães deficientes. Com apenas oito meses de idade, Sônia foi atropelada por um caminhão e perdeu parte da pata traseira direita. Desde então, ela aprendeu a andar apenas com três membros. Mas isso está afetando a postura da cachorrinha e a dona, Carolina, está preocupada com o bem-estar futuro da Pet. Gostaria que ela aliviasse um pouco do peso da pata traseira. Vejo que às vezes ela se cansa. Ela não é como os cachorros normais, não vai pular na cama ou correr mais rápido. Mas graças a esse estudante de veterinária, Sônia vai receber uma nova prótese necessária para ajudar os quadris a trabalharem. Mas J está usando os recursos da Bolsa Universitária para desenvolver próteses impressas em 3D ajustadas para cães que se encontram na mesma situação de Sônia. Ele acredita que a distribuição desigual de peso nas três patas de um cão causa a atrofia da articulação. E que as pessoas estão erradas em acreditar que os animais podem viver normalmente, apesar de perderem um membro. Existe essa opinião de que os cães podem lidar muito bem com três patas e eles conseguem, porque na verdade têm que se virar de alguma forma. Mas existem muitos casos de degeneração se um cão distribuir o peso sobre apenas três membros e não quatro. Assim, ocorre a degeneração das articulações, reestruturação dos músculos atrofiados, dos músculos não utilizados. O animal sofre. Ele acredita que os dispositivos são mais adequados para as necessidades de animais individuais e mais acessíveis do que as endopróteses tradicionais implantadas cirurgicamente. Eventualmente, ele espera abrir um negócio de fabricação de próteses. O bloqueio durante a pandemia deu um tempo e oportunidade para resolver os menores detalhes do processo. A prótese custa em torno de 750 dólares, o equivalente a 4.100 reais. Embora o método da impressora 3D seja usado em outros países, a tecnologia ainda é relativamente nova na Polônia. Sônia vai passar por algumas provas de próteses e ainda não dá para saber quanto tempo vai demorar para ela voltar a andar normalmente. Mas a dona, Carolina, está esperançosa. Quero que ela tenha essa prótese porque quero o melhor para a saúde dela. Afinal, é por isso que você tem um animal de estimação, para mantê-lo feliz.